E aí pessoal, só vendo aqui trazendo mais um conteúdo de Duel Links, hoje vou estar jogando e também vou estar apresentando essa delícia de deck, que é o deck de Karakuri. Pra quem não conhece, é um deck considerado Tier 2 no momento e o youtuber Zadust conseguiu ficar em segundo colocado na MCS, que é a Meta Championship, né, que é... Eu acho que é o campeonato maior que tem relacionado ao modo competitivo do jogo, tá? Eu acho que esse campeonato é do Decade, se eu não tô enganado. E cara, Zadust com a build parecida com essa ficou em segundo lugar, pessoal. Então, isso prova que o deck é muito poderoso e claro, é um Tier 2 no momento, beleza? E eu tenho que falar pra vocês que de todos os decks que eu testei no jogo até hoje, cara, esse foi o deck que eu mais gostei, mano, é uma delícia de jogar com esse deck, cara. É muito bom, vários combos. Depois que você aprende todos os combos com o deck, você fica tipo, porra, que delícia de deck, porque eu não montei esse deck antes, cara. Então, eu tenho vários combos aqui. Lembrando que eu vou apresentar umas replays e a primeira replay que eu vou apresentar foi o meu primeiro jogo com esse deck aqui, cara. Primeiro jogo, eu nunca tinha jogado com esse deck, então vai ter algumas misplays, mas depois disso, pessoal, eu aprendo a jogar com o deck e aí, cara, eu mostro todos os combos em si do deck. O deck realmente é muito poderoso e, cara, uma delícia de se jogar, beleza? Bom, vamos apresentar o deck aqui. Vamos começar pela habilidade, incremento de nível. Ela funciona da seguinte forma, você desce um monstro em campo, você pega e seleciona esse monstro que está em campo, revela um da sua mão que você quer pegar o nível dele e adicionar por cima do nível do monstro que está em campo. Ou seja, ele vai pegar o nível do monstro e vai adicionar a mais. Então, um exemplo que eu vou dar aqui é a Komashi. Komashi, eu sempre confundo o nome dessa carta, então vamos lá. Exemplo aqui com a Komashi. Você coloca a Komashi em campo, aí você tem esse cara na sua mão, você ativa a habilidade, seleciona a Komashi, aí revela esse monstro da sua mão, pega o nível dele e adiciona em cima do nível da Komashi. Ela vai ficar com 5, né? 3 com mais 2, 5. Então, a Komashi tem o efeito de você pode fazer a invocação normal, além da sua invocação padrão. Então, você desce ela, você pode fazer outra invocação normal através do efeito dela, aí você desce esse aqui, depois já tem ativado a habilidade, 5 com mais 2, 7 e você já pode fazer o Syncro Shokong, que seria o Shogun, pessoal. Olha que top! E você vai querer fazer esse carinha, porque assim que você invoca ele por invocação Syncro, você já invoca por invocação especial direto do deck um monstro Karakuri. E é qualquer monstro Karakuri, tá? E depois disso ele tem um segundo efeito, que você pode escolher um monstro no campo e mudar a sua posição de batalha. Então, você pode fazer esse combinho aqui do último efeito, pra estar juntando aqui com a Anatomia e estar comprando cartas através dela, que é tipo um pote da ganância essa carta. E é muito fácil de utilizar ela, cara. Muito fácil de buscar também, tá? Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar é que esse deck, pessoal, ele lima muito rápido as cartas. Então, você acaba pegando as cartas que você quer em pouco tempo, beleza? Bom, já expliquei a habilidade, agora vamos falar dos monstros. Primeiro aqui, 3 da Komashi. É incrível ver o quanto essa carta vem na mão, velho. Eu fiz 11 duelos, 11, e essa carta veio na mão em todos, velho. É incrível isso. E assim, de todos esses 11 duelos, eu não brinquei nenhuma vez. Teve a única vez que veio só monstro na mão, mas mesmo assim eu consegui vencer. Eu não considerei um brinque, porque é através dela que você consegue fazer outros combos, trazendo outros monstros pro campo, beleza? Então, como eu falei, o efeito dela principal é você pegar e fazer a invocação normal, baixar padrão, além da sua invocação padrão, tá? O próximo aqui vai ser o Mercador, e ele é o seguinte, quando ele é invocado por invocação normal, você adiciona um card Karakuri do seu deck à mão. E é card, tá? Então, pode ser monstro, pode ser também aqui suporte. Então, você pode estar buscando aqui a Anatomy ou até mesmo aqui, pessoal, o Fundos de Reserva Karakuri, beleza? O próximo aqui vai ser o Soldado, e é o seguinte, quando esse card for destruído em batalha e enviado para o cemitério, você pode fazer a invocação especial de um monstro Karakuri de nível 4 inferior direto do deck, com a face para cima. Então, você pode estar trazendo esse, esse aqui, tá? E esse aqui, beleza? O último Karakuri vai ser o Estrategista, e quando esse card for invocado por invocação normal ou especial, você seleciona um monstro no campo e muda a sua posição de batalha. Então, você pode fazer em junção aqui com o Shogun, para estar fazendo esse segundo efeito dele, de mudar a posição e acabar colocando dois marcadores na Anatomia e estar comprando cards, beleza? Suporte aqui, pessoal, dois do Ciclone, mas você pode usar a Trunade, mas como eu estou utilizando aqui dois controladores, que eu achei melhor contra esse Antigui, contra Koakmeiru, então eu achei melhor colocar o controlador, mas você pode estar adicionando aí, né, a Trunade. Fundos de Reserva Karakuri, selecione um monstro Karakuri com a face para cima, você muda a posição de batalha dele e você pega e puxa direto do deck um monstro de nível 4 inferior para a sua mão. Então, isso é bem legal, esse efeito dela comba também para você utilizar com a Anatomia. Então, se você souber jogar, você vai conseguir comprar cards com a Anatomia. Oferendas dos Condenados, uma carta muito boa contra o Antigui, contra outros decks aí, beleza? Dois controladores, vocês já conhecem. Anatomia, que é o pote da ganância desse deck, tá ok? Cada vez que a posição de batalha de um monstro Karakuri mudar, coloque um marcador nesse card. Quando esse card tiver com um ou dois marcadores, você pode enviá-lo para o cemitério e comprar dois cards, né, dependendo da quantidade de marcadores que tem nesse card. Mas lembrando que o máximo são só dois marcadores, então você compra duas cartas, mas é super fácil fazer isso. A única trap vai ser aqui o comporte que é muito bom contra Koakme, também contra esse Antigui, tá pessoal? E, bom, passando aqui para os cinco, somente um do Stardust Dragon. Ele é muito bom contra o deck de Yubel, mas eu tenho que falar a vocês que eu não estou enfrentando Yubel atualmente. Nunca mais enfrentei Yubel, o que é legal, né? Mas aí você pode estar colocando, sei lá, o Dragão da Fada Antiga ou qualquer outro que você ache que encaixe, beleza? Shogun, eu já falei do efeito dele aqui. O Shogun é muito top, cara. E o bom é que se você coloca, tipo, sei lá, você pega um deck de Blue Eyes, você coloca o Blue Eyes em posição de defesa ou até mesmo ali o Cosmo Brain, você consegue passar por cima da defesa porque ele tem 2.600, então o Blue Eyes tem 2.500, o Cosmo Brain tem 2.450, eu acho que é isso, né? Aí você passa de boa por cima ali da defesa, tá? E para finalizar aqui, o Syncro tem um Armazio que você já conhece. Esse carinha, quando está em campo, se entrar na fase de batalha, fodeu, amigo. Você não pode fazer mais nada, beleza? E eu acho que eu já falei demais, eu expliquei bem o deck aqui para vocês. Ah, lembrando que muitas pessoas me perguntam, só vendo, por que você não mostra onde é que pega as cartas? Então vamos lá, pessoal, ó. Eu vou mostrar aqui onde é que pega as cartas, tá? Então, essas cartas de Karakuri é nessa Revolution Beginning, eu tenho quase certeza que todas aqui, ó, é na Revolution Beginning, tá? Essas que eu estou mostrando aqui, até mesmo a Anatomia e essa carta também. Então, todas de Karakuri aqui, até mesmo o Shogun é dessa pack Revolution Beginning, beleza? Ciclone, pessoal, eu acho que é o mesmo ali da... Isso, o Galactic Origem é o mesmo da Safira, né? Oferendas, deixa eu ver o pack da Oferendas. É o Stardust Acceleration. E o controlador é lá com o Kaiba, né, no portão. Essa daqui eu já falei que também é no Revolution Beginning. E a comporta, o pack da comporta é o Generation Next, beleza? Então, ó, mostrei tudo aí, se você quer saber onde pega cada carta, até acabei de mostrar. Ah, ainda tem uns cinco, né? Tava esquecendo aqui que tem uns cinco, Stardust Acceleration, né? E também aqui o Armados vai ser numa mini box, que é o Secrets of the Ancients, tá ok? Então, mostrei tudo, expliquei tudo. Pessoal, deixa o like e vamos lá ver as replays, depois eu vou estar fazendo um duelo. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso primeiro duelo na ranqueada com esse deck. E, cara, olha essa mão, velho, que mão top, cara. Pessoal, lembrando que depois desses duelos aqui na ranqueada, eu vou estar apresentando as replays no final, tá ok? Replays bem legais, onde eu apresento os combos legais do deck mesmo, beleza? E vamos lá, pessoal. Ele tá com o deck de Yubel, aliás, né? Não sei se é o deck de Yubel também, mas se for, o lance é eu trazer o meu Stardust aqui para o campo, cara. Eu tenho que trazer o Stardust, beleza? Vamos agora aguardar o cara jogar. Nossa, é Fênix, cara. Bom, então pode ser Yubel com Fênix ainda, né? Então, isso aqui é a defensora, né? E, porra, já... Nossa, mano, já, já... Isso é rápido, hein, amigo? Nossa, isso daqui também você pode destruir um card na sua mão, ó. Tá? Então, porra. Beleza, cara. 2 mil de defesa. Bom, é Fênix. Aqui, eu acho que o certo... Bom, esse aqui... Bom, vamos lá, cara. Vamos fazer o combo que tem que ser feito e pronto, beleza? Então, ó, vou ativar a habilidade. Eu vou estar selecionando o meu monstro em campo, tá? E vou estar selecionando o outro aqui na minha mão e vou estar adicionando o nível dele em cima desse. Então, através do efeito da Comache, eu já posso descer aqui o Mercador, tá ok? E já vou buscar outra carta que seria... Anatomia, cara. Anatomia, eu acho que... É, acho que o certo seria pegar Anatomia aqui. Então, eu já vou descer a Anatomia, tá? E é o seguinte, cara. O que é que eu posso fazer aqui? Cara, essa carta aqui eu posso colocar em posição de ataque. Eu acho que eu consigo finalizar, velho. Calma, deixa eu logo fazer isso aqui, tá? Então, eu vou colocar esse aqui em posição de defesa. E vou estar trazendo... Outro Comache, velho. Comache é top. A Comache é top. Vamos pegar a Comache, né, pessoal? Então, vamos lá. Coloquei já o marcador aqui, tá? Agora eu vou estar fazendo o Shogun. Opa, vamos lá. Então, vamos lá. Vou estar fazendo o Shogun, pessoal. E, cara, através do Shogun eu vou estar fazendo a invocação especial de outro. E eu acho que eu já sei qual é que eu vou trazer, velho. Eu vou estar trazendo esse carinha porque ele muda a posição de batalha de um monstro ali. Eu acho que é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou trazer ele em posição de ataque e coloco em posição de defesa, não é isso? É, ataque. E aí eu vou e coloco... É, eu acho que... Espera aí. Ele tem quanto de ataque? 500, cara. Vou trazer ele em posição de defesa, tá? É o certo. Não, traz em... É, posição de defesa. Vai, traz em posição de defesa. Beleza. Eu vou selecionar esse cara aqui para colocar... Mudar a posição. E vou selecionar o efeito aqui do meu Shogun e colocar esse aqui em posição de ataque, beleza? Feito isso, eu vou estar comprando duas cartas agora. Olha, mano, já tenho aqui outro combo para mais tarde, né? Bom, então, dois controladores, cara. Deixa eu ver se dá para eu finalizar nesse turno. Pessoal, eu fiz os cálculos aqui e se ele não tiver Curible, dá para eu finalizar sim, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar descendo aqui essa carta. Eu vou descer aqui o meu controle prismático baixado, tá? E vou atacar, beleza? Eu vou estar atacando aqui, ó. Vou atacar, tá? Vamos ver se ele tem Curible. Se ele não tiver, vai ser um ATK aqui. Ó, não tem Curible, então, beleza. Ataquei, passou ali o dano, né? E aqui é o seguinte, cara. Agora aqui é tributar, pegar o monstro dele e finalizar, cara. Vai dar o dano certinho aqui, ó. Velho, olha essa jogada no primeiro turno, velho. Olha o OTK. Olha o OTK, moleque, velho. O deck é insano e eu estou aprendendo muito a jogar com esse deck. Eu gosto bastante, cara. É um... Cara, é gostoso demais utilizar esse deck. É o seguinte, pessoal. Agora eu vou estar aprescendo as replays, tá? Eu acho que essa primeira aqui eu dimisplay. Eu estou lembrado que o primeiro duelo que eu fiz com o deck, tá? Que foi o primeiro mesmo que eu fiz, eu nunca ter jogado com o deck. Eu dimisplay, mas depois eu vi que dá para eu ter feito tal jogada, tá? Então vamos lá. Eu acho que foi essa. Posso estar enganado. Deck de Vampiro. Vamos ver. Se não foi essa, não tem problema. Foi essa daqui mesmo, tá? Estou bem lembrado, foi essa. Então vamos lá. Desse Anatomia, coloquei a Komash. Eu ativei aqui. Até aqui, beleza. Tudo bem. No início aqui eu joguei bem, joguei certinho. Não dimisplay, mas teve uma parte aí que eu comecei a dar umas misplays que eu disse Pô, velho, dá para eu ter jogado bem e melhor do que isso, tá? Então olha só, já trouxe o Shogun, né, pessoal? O primeiro misplay foi o quê? Não ter ativado aqui, pessoal, o fundos de reserva ali no meu monge. Por quê? Porque eu já tenho colocado aqui um marcador de boa na minha Anatomia. Você pode ver que eu só busquei e não ativei ela e eu já coloquei o Shogun em campo. Então, ó, foi a primeira misplay, tá? Podem contar. Ok? A primeira misplay eu fiz, beleza? Eu coloquei em posição de defesa. Agora eu vou estar ativando, tá ok? Aí eu vou colocar em posição de defesa, tá? E já coloquei um marcador. Aí eu comprei... Eu já ativei aqui a Anatomia. Eu comprei mais um card, beleza? Peguei mais um monstro. Aqui embaixo eu tenho o quê? A oferenda. Tá legal, tá de boa. Ele tinha aqui, né, a dominação. Aí eu trouxe o campo. E trouxe também aqui o familiar, beleza? Eu consegui me livrar aqui da Caveira Samurai. Mas ele trouxe o Gozu, que jogou o criado. Tive o efeito do criado. Eu fui buscar ali o domínio, porque ele quer fazer o quê? Ele quer descer aqui, eu acho que a graça, né? E olha só, ele vai conseguir descer a graça. Só que assim que ele desce, antes de ativar o efeito dela para destruir uma carta em campo, eu já ataquei a oferendas, beleza? Destrui a graça. Ele passou o turno, ele não atacou. Tá ok, pessoal? Até porque se ele atacasse esse aqui, ele ia ser destruído. Eu poderia trazer outro com invocação especial. Ele não fez isso. E, cara, eu desci aqui agora o estrategista, tá? Eu posso mudar a posição de batalha de um monstro. Ataquei, destruí, limpei o campo e ainda dei dano. Eu limpei o campo. Você pode ver que aqui foi a segunda misplay que eu dei. O porquê? Porque, pessoal, 3 com mais 4 vai dar 7. Dava para eu ter trazido outro Shogun. E pode ser que até finalizava naquele turno. E eu não fiz isso. Você pode ver que eu só desci e não fiz outro Shogun. Porque esse aqui, ele é regulador. E esse aqui é um monstro, entendeu? O Karakuri sem ser regulador. Então, 3 com mais 4, 7. Shogun é 7. Eu traria outro Shogun. Fazia a invocação especial de outro monstro através do Shogun. E eu achei que dava para eu ter finalizado, sim. Só que eu não fiz isso. Então, aqui foi a segunda misplay que eu dei. E essa daqui foi muito feia, velho. Aí aqui eu vi, porra, mano. Dava para eu ter finalizado. Dava para eu ter ganho. Velho, eu vacilei. Aí agora ele consegue descer ali outro caveiro. Eu trouxe também o familiar. E pegou, pessoal, a Vamp Vamp. E olha essa jogada que ele fez, cara. Jogada top. O seu controlador tributou. Pegou meu monstro. Vai colocar em campo a Vamp Vamp. Vai roubar o meu Shogun. Beleza, sem problema. Ele atacou, né? E, cara, se esse dano aqui passasse, ia dar 4.100, velho. Ia dar mais do que o meu PV aqui. Ele conseguiria ter dado um OTK em mim naquele turno. Ele atacou. O meu foi para a posição de defesa. Que é o efeito deles mesmo, beleza? E pronto. Foi para a posição de defesa. Beleza, eu consegui me segurar aqui. Aí eu peguei esse carinha e coloquei ele em posição de defesa. E ele vai trazer ali o caveiro samurai. O bom dele, pessoal, é que ele é meio que anti-OTK. Porque, se liga, ele é destruído, né? Por batalha e enviado para o cemitério. Você traz outro. Eu trouxe esse carinha porque... Quando ele atacasse, eu ia para a posição de defesa. Se liga, eu ia para a posição de defesa, tá? E eu não queria pegar ele depois porque, como eu tinha já 2 ainda. Então, eu já tinha esse aqui na mão. Então, eu já trouxe ele, beleza? Então, ele atacou. Aí, agora sim, eu vou trazer de novo. Agora, eu vou trazer o armadio, pessoal. E, através do armadio, eu consigo finalizar ele, tá? Como eu consigo finalizar? Atacando aqui, o caveiro samurai vai dar 600 certinho, ó. Aí, eu vi que já estava ganho, velho. Mas, cara, foi quase, tá? Eu tenho que falar a vocês que, se eu não tivesse feito aquelas misplays de início. Aquelas duas misplays feias que são a porra. Eu teria ganho bem mais fácil contra esse deck. E você pode ver que, até mesmo com essas misplays que eu dei, cara, eu consegui ganhar desse deck de vampiro que conseguiu fazer um campo lindo, velho. E, pessoal, essa daqui é a segunda replay, tá? Eu acho que aqui eu dou um OPK porque, olha essa mão. E pode ver, pessoal, a partir de agora eu não dou mais essas misplays que eu tinha dado porque... Aquele lá foi o primeiro duelo. Esse aqui já foi o segundo, tá? Foi em seguida que eu savi essas replays. E eu já comecei a entender como é que o deck funcionava, tá? Ok? Ativei a habilidade, tá? Vou trazer... Vou invocar. Vou trazer o Shogun ali, tá? Vocês vão ver. Ó, eu trouxe uma segunda anatomia. Cara, eu vou comprar muita carta, pessoal. Eu vou comprar muita carta. Ó, eu já não dei misplay, tá? Já ativei o fundos aqui, né? Antes de trazer o Shogun. Você pode ver que eu coloquei um marcador em cada uma, tá? O lance aqui era pegar os meus ciclones cósmicos pra tentar tirar essa carta e dar um OPK nele. E vocês vão ver que eu consigo, tá? Ó, eu trouxe ali. Aí, ó, vou ativar o efeito aqui. Você pode ver que eu fui muito esperto que eu trouxe ele em posição de defesa pra ativar o efeito e colocar ele em posição de ataque. Coloquei mais um marcador em cada anatomia e agora eu posso comprar quatro cartas, velho. Duas de cada anatomia. Então, ó, vou conseguir pegar o meu ciclone, que era o que eu queria muito. Como eu falei pra vocês, pessoal, esse deck, ele lima muito rápido. Então, você consegue pegar as cartas que você quer bem mais do que você imagina, tá? Muito rápido. Então, ó, ele tem só o Metal Morph. Então, de qualquer forma, já tinha ele ganho esse duelo porque era só o Metal Morph, mas tava dando muito delay, tá? Então, eu só ataquei e finalizo ali, dá quatro mil certinho, velho. Show de bola. Vocês viram os combos que eu fiz, né, pessoal? Eu aprendi realmente a jogar com esse deck. Essa daqui é a terceira replay, é isso, é a terceira replay. E beleza, top essa mão, tá? Como eu falei pra vocês, a Comache vem muito na mão, cara. Isso é muito bom. Pessoal, outra coisa. Tem uma segunda versão que é muito focada no OTK, cara. Bem focada no OTK. E eu vou ver se eu consigo trazer essa versão pra vocês, tá? Eu gostei bastante dela. Eu tava vendo o pessoal jogando com ela e eu achei bem interessante. Eu tenho todas as cartas, então eu vou ver se eu consigo trazer essa versão focada mais no OTK, beleza? Então, olha só o combo aqui, pessoal. Coloquei em posição de defesa, ativei de novo, coloquei em posição de ataque. Aí agora eu compro mais duas cartas, peguei uma segunda anatomia, coloquei aqui, tá? E vou passar o turno, porque não tem como eu fazer mais nada, que era meu primeiro turno. Então, o cara tá com um deck de Laval, olha que interessante, um deck poderoso. E, pessoal, é o seguinte, vocês vão ver o que vai acontecer nesse duelo, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu posso falar a vocês que eu joguei muito, cara, joguei muito. E esse cara... Calma, calma, tá? Calma, eu não vou dar spoiler, não. Só vejam, tá? Vamos lá. Eu vou estar falando como se eu estivesse jogando agora, beleza? Como se eu estivesse enfrentando agora. Então, ele trouxe ali o... Estilta, como é o nome dele, mano? Pera aí, pera aí. Estelita, mano. É Estelita mesmo, caramba, velho. Eu conheço uma mulher aqui chamada Estelita. Ah, beleza, vamos lá. O cara é do seu Estelita Laval e ele é muito poderoso, cara, esse card. Principalmente por causa do efeito ali que não pode ser alvejado. Você banha ali do cemitério. Beleza, eu traquei um comporto. O comporto, ele não alveja, tá? Então, ele não teve como dar resposta. Então, eu coloquei pra baixo. Beleza, eu consigo passar por cima dessa defesa dele. Então, vamos lá, pessoal. Deixou dois suportes. Eu coloquei poção de ataque, depois defesa. Comprei mais duas cartas. Peguei dois ciclones, pessoal. Olha só essas cartas que eu peguei. Vou conseguir me livrar aqui dos dois suportes, que eram ótimos suportes. Era um controlador e aqui um canado. Então, consegui me livrar dos dois suportes, tá? Então, vamos lá. Esse duel aqui é pra eu ganhar. Esse duel aqui eu acho que eu já tô ganhando. Cara, limpei o campo do cara, velho. Limpei o campo. O que é que ele vai fazer? Eu ainda tenho aqui mais um suporte. Tenho dois monstros em campo. Eu tô ganhando. Esse duel eu tô ganhando. Simplesmente eu já ganhei. Não tenho o que ele fazer. A não ser que ele dê um top deck. E pasmem, senhores. Ele pegou aqui o cannon. Deu um top deck da desgraça, velho. Conseguiu trazer aqui o estelita do cemitério através do cannon. Limpou também, bem dizer, aqui o meu campo, né? E, cara, não tenho mais o que eu fazer. Porque o que é que eu ia fazer com comporta se o monstro dele já tava em campo? Então, se ele invocasse, eu poderia dar no máximo comporta. Não tinha como eu me segurar. E eu já tenho gastado mais de 2 mil ali de PV ativando o ciclone, velho. Olha o top deck que esse cara me dá, velho. Ele pega o cannon e consegue trazer o estelita do cemitério. E, velho, vocês viram? Eu fiquei tão tiltado que eu peguei e acabei me matando. Eu peguei e ataquei lá com o meu monstro mesmo e finalizei o jogo. Porque, velho, eu fiz um campo lindo. Me livrei de todas as cartas do cara. O cara só me dá um top deck de um cara chamado Canhão Laval. E trouxe ali o estelita e GG pra ele, velho. Eu não tenho, velho. A Konami eu vou te falar, viu, mano. E, pessoal, essa é a última replay. E, velho, aqui foi a... Olha só, eu salvei que eu tenho que realmente mostrar a vocês. De 11 duelos, essa foi a única vez que minha mão veio assim. Meio que... Eu não vou dizer brincada, mas só veio um monte, tá? Não veio o suporte. Mas veio quem? A Komashi. E através da Komashi, meus amigos, você vai começar a fazer os combinhos legais. Então, vamos lá. Eu já trouxe ali, né, o Shogun. Vou fazer a invocação especial do meu deck ali, desse carinha. E eu só passei o turno, tá? Agora o cara tá com deck de mecanismo antigo. O cara também parece que deu uma brincada feia. E é o seguinte, consegui dar um top deck de um Ciclone. Agora eu só tenho que acertar qual carta é que tava dando muito delay, cara. Então, eu vou trazer aqui outro Shogun, tá? Porque dá pra eu trazer. E, assim, eu sei que eu devia ter dado o primeiro Ciclone antes de ter descido aqui ela. Mas eu imaginei, pô, se for um comporta, não tem problema. Porque assim eu vou poder atacar e finalizar com... Porque 2 de 600 por meio, 400 dá 4 mil fechado. Então, não era que ele não ativou. Então, não era um comporta. Aí eu disse, agora sim eu vou ativar meu Ciclone. Então, antes de eu trazer o Shogun, tá aqui o Ciclone nessa carta. E conseguir acertar na carta certa, que era o controle. Essa daqui não é nada. Eu vou conseguir vencer o duelo, tá? Vai ser 2 Shogun aí dando um ATK, beleza? Vocês vão ver aqui, ó. Aí eu vou lhe tragar aqui outra Comache. Só pra trazer mesmo, pra tirar a onda dele, tá? Que eu podia ter trazido outro monstro. E GG, GG. Mas esse deck é muito gostoso de se utilizar, pessoal. Cara, eu recomendo pegar esse deck e montar, pessoal. Esse é o deck que eu recomendo sim, mano. Que delícia de deck, velho. Que delícia. Pessoal, mas era isso. Lembra de deixar aquele like, se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.